É Tendência, oferecimento Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo o que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. E o tema do É Tendência de hoje é beleza e beleza natural. Bom, e sabe quem me ajudou a fazer esse É Tendência tão especial? Você aí de casa, que mandou várias perguntas e nós vamos entrevistar um dos principais nomes da cirurgia plástica no país. Vamos comigo? Bom, e para eu me falar sobre esse assunto tão bacana que é a beleza, eu estou com um dos principais nomes da cirurgia plástica no país. Dr. Renato Freitas, que prazer, muito obrigada por nos receber hoje aqui, para a gente falar sobre tanta coisa bacana e temos muitas dúvidas, viu? Prazer é meu, Cora, receber você, poder esclarecer seus ouvintes e falar um pouquinho sobre a especialidade de cirurgia plástica, que é meu trabalho, minha paixão e faz parte da minha vida. Bom, então, o que nós fizemos, doutor? A gente abriu, você que está em casa está me vendo, nós abrimos uma enquete. A gente estreia então com essa dúvida, ó. Cirurgia na mama, doutor, sem silicone é possível deixá-la firme e menor? É a dúvida da Aleandra que nós temos aqui. Então, a cirurgia de mama, ela tem evoluído muito recentemente com as novas técnicas, com as novas utilizações de próprios tecidos do paciente, né? Então a pergunta se é possível deixar a mama bonita, firme, sem utilizar a prótese de silicone, é sim. Principalmente se a paciente tiver o tecido mamário denso, uma glândula mamária densa, ela pode estar grande, ela pode estar caída, né? Mostrando que tem excesso de pele. Mas se você retirar esse excesso de pele, reformar a mama, deixar a mama com uma arquitetura legal, num ponto legal e com um ajuste de pele pra deixar ela suficientemente firme, você deixa a mama mais bonita, mais durinha, no lugar adequado, sem ter a necessidade de usar a prótese de mama. E tem um detalhe que é legal, né? E tem outro detalhe que você consegue ainda melhorar o formato da mama, trazê-la mais próxima ao centro. Se você incluir o recurso de lipo enxertia, você pega a própria gordura da paciente, enxerta na mama pra aproximar as mamas do centro. Aquela mama que era distante uma da outra, hoje com o recurso de lipo enxertia, você consegue deixar a mama mais juntinha, mais redondinha, mais próxima do centro, que é o desejo da maioria das mulheres. Doutora, então ó, tem uma outra pergunta, que essa aqui deve ser campeã. Gostaria de saber sobre harmonização facial, volume e flacidez na papada. Eu acho que o senhor pode até pegar o gancho pra falar sobre tudo isso, sobre as harmonizações faciais. Como é que tem sido isso? O que as pessoas procuram, né? Essas dúvidas. O que mais elas pedem aqui, por exemplo, no consultório? Tem tido uma mudança muito grande na queixa relacionada à parte estética da face. Paralelamente a isso, a tecnologia de harmonização facial, de procedimentos pra harmonização facial, trouxe uma série de produtos que conseguem melhorar o formato do rosto, melhorar o volume facial, em áreas estratégicas, onde você consegue deixar pro paciente, você oferece pro paciente, um rosto mais harmônico, com detalhes que tornam as curvas do rosto mais sensuais, algumas curvas mais joviais. Por exemplo, só a título de curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas o ângulo da mandíbula, aqui no masseter, aqui na região do ângulo da mandíbula, ele vai aumentando conforme a gente envelhece. Então quer dizer que num bebê, num jovem, ele é um ângulo bem agudo, né? E quanto mais idoso você fica, quanto mais você envelhece, mais obtuso ele fica, você perde a angulação da mandíbula. Por exemplo, se você quiser devolver a jovialidade pro ângulo da mandíbula, você teria que volumizar essa região, preencher essa região. Então o estudo do envelhecimento facial, junto com o estudo do que você tem que fazer pra melhorar a estética facial, é o que a gente usa pra devolver pro paciente uma face mais jovial e mais harmônica. Aí entra também o bom senso de cada cirurgião. Porque você não pode perder a mão, você não pode perder a naturalidade. É aí onde eu, particularmente, eu sou um profissional que eu prefiro fazer aos poucos, mas constantemente pra ter um resultado legal. Ah, e por isso que é tão bacana esse bate-papo. E eu vou finalizar então com uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas devem fazer muito também. Que é da nossa produtora que tá ali, ó, da Bárbara. Ela mandou, eu falei, eu vou fazer essa pergunta porque ela é bem bacana. Quanto tempo dura a harmonização facial? Ô Bárbara, essa pergunta é uma pergunta muito relativa. Porque, considerando que você terminou um procedimento no paciente, tá finalizado. Então você já volumizou aqueles pontos que nós explicamos, são pontos estudados pra deixar um rosto mais jovial, com um aspecto mais bonito, mais elegante. Digamos que você terminou naquele momento o procedimento. Então o rosto tá, entre aspas, harmonizado. A durabilidade vai depender de vários fatores. Um deles é o tipo de produto que você usou. Quanto tempo ele fica dentro do paciente, dando aquele volume desejado. Tá? Então pode durar seis meses, um ano, um ano e meio. Outros fatores também estão relacionados ao tipo de alimentação que o paciente faz. Quanto que o paciente tá produzindo endogenamente de colágeno. Quer dizer, quanto que ele produz de colágeno. A gente sabe que o jovem produz mais colágeno, fixa mais colágeno. Quanto mais idoso, menos colágeno o paciente produz. E tem outros fatores também. Fatores de exposição. Por exemplo, se o paciente se expõe muito ao sol. Se é um paciente que faz muito esporte aeróbico, como corrida, ciclismo, entre outras coisas. Pelo amor de Deus, não deixem de fazer esporte. Esporte é fundamental. Mas a gente sabe que pacientes que fazem excessivamente esporte, como por exemplo maratonistas, eles têm uma perda de gordura facial. Então, a durabilidade de uma harmonização tá relacionada a vários fatores. Mas o mais importante é você olhar pra você mesmo, reconhecer que você adquiriu um formato melhor. E como você se olha, você se ama, você tá sempre observando na foto e no espelho, você vai ter um acompanhamento com o teu profissional que vai dando o ajuste adequado pra cada fase dessa vida. Perfeito, doutor. Então, eu só tenho que agradecer, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, claro, né? O doutor volta, vai responder mais perguntas ainda, viu? Só vocês mandarem, a gente vai fazer um outro especial, claro, que esse é só um aperitivo pra vocês sentirem aí. E também, claro, acompanharem a gente. Doutor, muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Obrigado, prazer. Sempre um prazer muito grande meu. Cora tá com você, é uma amiga querida. Gostaram desse super papo com esse grande profissional de medicina? A gente sempre adora falar de beleza. E lembrando, viu, que você que tá em casa, beleza tá muito relacionado à sua autoestima. Então, você tem que estar bela pra você, viu? Você que tem que se sentir bem sempre. Se você amou o nosso bate-papo e ainda tem alguma dúvida, por favor, manda pra gente. Ó, tá aparecendo aqui as redes sociais. E também te espero em saber onde? Nutella 2. Te encontro na próxima semana no É Tendência. É Tendência. Oferecimento Cora Soares Moda, Beleza, Lifestyle, Negócios e, claro, tudo que é tendência. E Doutor Renato Freitas, Cirurgia Plástica. Refinamento da beleza com arte e ética. E aí E aí E aí